Música Olá pessoal, tudo bem? Vocês me desafiaram a fazer uma amoeba inspirada em vampiros. A minha inspiração vem do alimento dos vampiros, sangue. Nós vamos fazer a amoeba sangue de vampiro. Nós vamos precisar de 200 ml de água morna, cola transparente, corante alimentício vermelho ou você pode usar também tinta guache, uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, 50 ml de água da torneira, 30 ml de renu ou se preferir você pode usar colírio para os olhos. Em um recipiente vamos colocar a água morna, o bicarbonato de sódio e vamos misturar até dissolver por completo o bicarbonato de sódio. Música E reserve. Pegue outro recipiente e vamos colocar a cola, Música O corante alimentício, pessoal, coloque o corante alimentício aos poucos até você ver que a cor está bem parecida com o sangue. Música Assim ó, agora vamos colocar 50 ml de água da torneira e vamos misturar tudo. Tudo misturado, agora vamos colocar o renu Música E vamos continuar a misturar. Música Agora vamos vir com a nossa misturinha de água morna e bicarbonato de sódio que havíamos reservado e vamos colocar essa nossa misturinha aos poucos até dar ponto a nossa amoeba. Música É muito importante que você misture muito, muito bem antes de colocar mais um pouco da nossa água com bicarbonato. Música E a nossa amoeba sangue de vampiro está pronta! Música Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários quais são os desafios que vocês querem ver aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Música